Mestre? Pro casamento. Já, já vai começar. Ave Maria! Com você, meu coração vive disparando a sol. Quando não é paixão, é alvoroço. O meu é de paixão e de alvoroço. Você tem razão. Querer bem e se aventurar é assim que a vida merece ser vivida. É, mas para um homem mulherengo assim que nem eu, tem uma hora que o coração quer sossegar com alguém. É que a paixão está virando amor, meu bem. Eu sinto a mesma coisa. Eu estou falando de outra coisa. Quer dizer, a coisa é a mesma. Mas é outra alguém. Alguém que se chama Lisbela. Estava difícil dizer. Ainda bem que você disse. Diferia dizer eu mesma quando morreu vindo da sua boca. Dona Lisbela, ela é até menos carnuda. Menos mulherão que você. Mas é nela que eu estou enganchado. E o que você tem para oferecer a ela? A mim você já desgraçou, mas ela não. Está casando agora. Vai ser mãe, dona de casa. Tem um futuro inteiro pela frente. Fique comigo por namorar. Ninguém ama a Porta Bela e Laura. Essas coisas não têm explicação. Embora. 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 Pegue esse ônibus para São Paulo. Pegue. Lá Frederico não me encontra. Assim eu cumpro a minha parte salvando sua vida. Agora vou dar um jeito de cuidar da minha ou morrer sozinho. Então, peraí. Então deixa eu ir também. Ela não vai nem ficar sabendo. Você acha que sou presta? E você acha que está prestando do outro jeito? Você não viu sem ela. E eu não vivo sem você. Posso não, Ana? Agora. Mesmo que eu pudesse, eu ia terminar com Raviglin. E dizem que para cada mulher que odeia um homem, é um ano menos que ele vive. Sei que aí dentro ainda mora um pedaço de mim. Um grande amor não se acaba sem. Feito expumas ao vento. Mas então você está já se acabando. Não é coisa de momento. Raiva passageira. Mania que dá e passa. Feito brincadeira. O amor deixa marcas. Que não dá pra pagar. Sei que errei, estou aqui. Pra te pedir perdão. Cabeça doida. Coração na mão. Coração na mão. Desejo pegando fogo. Não é coisa de momento. Raiva passageira. Mania que dá e passa. Feito brincadeira. O amor deixa marcas. Que não dá pra pagar. Fecha essa cachaça de amansa corno. E morde uma lapada pra esse cabo aqui que ele está precisando. Você quer o seu caixão com seis ou com quatro alças? Tanto faz. Já o seu vai ter que ser bem comprido que é pra caber o chifre. Olha, se juntar as duas gaia. Uma acaba em uma semana não dá pra pedir medo. Onde você esteve esse tempo todo? Eu saio atrás de Leleu, Arapinóia. Não entendeu? Ainda não. Ainda não. Mas fure sangrar bem devagarinho. Enquanto você me explica. Explica o quê? Paixão não se explica. Morrer ligeiro ou devagar pra mim dá no meio. Se você veio aqui querendo aumentar minha raiva... Tá jogando forte no foguinho acesa. Eu só vim lhe dizer que Leleu foi pro casamento. Atrás de um rabo e sai de uma tal de Lisbela. E a não ser que tu seja muito frouxo. Ela vai passar de noiva pra viúva sem sair da igreja. Eu quero morrer! Sabendo que ele vai me seguir bem depressa. Viver sem ele é pior do que morrer. Se é isso que você quer... Eu vou fazer o contrário. Te deixo viva sem ele. E faço duas viúvas pelo preço de uma.